A 9ª edição do grande Trail Serra d'Arga contou com a participação de milhares de atletas. Do evento faziam parte várias provas em várias distâncias. O trail é quase obrigatório para quem vive aqui na zona, não só pela beleza que tem a prova, mas pela envolvência toda das pessoas que aqui vêm. Assim da prova, vou dar o meu melhor, que é o costume. Vamos ver no fim como é que corre. Agora luto pelo escalão, que já não tenho idade para andar a lutar pelas gerais, mas vamos lá ver. No caso é a 8ª vez que participo e já fiz ontem, tenho 55 km e hoje vou tentar fazer os 27, a ver se consigo fazer e chegar ao fim. O percurso é espetacular, a serra é muito bonita. Ontem estava muito pior tempo do que hoje, hoje está bastante melhor, felizmente. Vamos lá ver como é que corre. A Serra d'Arga, quando eu comecei a andar aqui na Serra d'Arga, praticamente ninguém conhecia a Serra d'Arga, estava um bocado esquecida e hoje é fácil de ver que são mais de 2 mil pessoas que podem usufruir da serra e desfrutar das paisagens, que é sempre bom e as pessoas estarem em contato com a natureza, que é o mais importante. Eu, ao dia 2, aqui ao Grand Trail de Serra d'Arga venho fazer os 27. Foi uma prova que eu me propus logo desde o início porque vi que correspondia às minhas características. Como tal, classifico este percurso como um percurso que, pronto, digamos que para mim é relativamente, sinto-me em casa, não é? Apesar da gente já fazer aqui a prova há algum tempo, a gente acaba por conhecer parte dos trilhos, não é? E, pronto, e ajuda, esse tipo de conhecimento ajuda bastante e, pronto, o resto, a gente já sabe mais ou menos com aquilo que vai encontrar e é um fator que joga a nosso favor. Começou a fazer o trail curto, já no ano passado fiz o trail curto, embora eram 14 quilómetros e sinto-me em forma dentro do que é o trabalho diário que fazemos para ajudar as pessoas, ajuda-nos também a ganhar músculo, a ganhar pulmão e é bom nós sabermos encontrar no nosso dia-a-dia também algum momento para podermos estar em forma, para podermos estar bem. É importante para fazermos melhor o nosso trabalho, mas é também importante para nos podermos sentir bem para o resto, para a família, para os amigos. Isso é parte também daquilo que nós somos e é parte daquilo que nós queremos com este trail da Serra d'Arga. É competitivo, é para os grandes corredores nacionais e internacionais que aqui vêm fazer as provas de trail, mas é também para pessoas normais como eu que conseguem tirar um pouco do seu dia e vir aqui à Serra d'Arga. E isto tem importância, este trail traz milhares de pessoas à Serra d'Arga, traz as suas famílias ao Conselho de Caminho, ao Conselho de Viana do Castelo e divulga o território da Serra d'Arga, faz com que este território percorra todo o país através de imagens, percorra todo o mundo. É assim que nós defendemos a Serra d'Arga. O grande trail Serra d'Arga é organizado por Carlos Sã e promove os trilhos desta região. Hoje ontem o campeonato nacional na versão 37 km já aconteceu em DEM, com partidas de chegadas em DEM, também a ultra 55 km. Hoje temos aqui o segundo dia, ontem foi um dia muito difícil, o dia todo com muita chuva e temos aqui hoje o segundo dia que mais uma grande cultura humana a participar aqui neste cenário fantástico que é a montaria e estão os dados lançados com este sol radiante para que tenhamos mais uma edição em grande para no próximo ano recebermos a décima edição com ainda mais força. As freguesias de DEM, em Caminha e da Montaria em Viana do Castelo foram palco do início e fim das várias provas. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. O grande trail Serra d'Arga regressa no próximo ano para a sua décima edição. Obrigado.